E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX E hoje, como sempre, eu trago pra você um vídeozinho rápido aqui do Caixa Tem Hoje eu vou te mostrar como você tá vendo aí o status de aprovado do aplicativo Caixa Tem, tá bom? Pra saber se você foi ou não, eu vou te mostrar qual a mensagem que vai aparecer Você deve com certeza estar ansioso pra ver essa mensagem E eu vou te mostrar agora aqui de uma forma bem prática e rápida, né? Através do aplicativo Caixa Tem Primeiramente, né? Você vai entrar aí no seu aplicativo Lembrando que se não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e deixar o like aí no nosso canal, tá bom? Bom pessoal, já carregaram aqui as informações Você vai estar clicando aí em atualize seu cadastro, né? E em seguida vai aparecer pra você essa mensagem Sucesso! Agora você é cliente top no Caixa Tem Agora você tem acesso à contratação de produtos da Caixa Como empréstimos, cartões de créditos E atualizar sua conta sem limites do saldo ou movimentação Essa mensagem aqui tá te informando Que você foi aprovado pra nova rodada de auxílio emergencial, tá bom gente? Vídezinho curto, vídeo rápido aí pra você Ver qual o novo status aí do Caixa Tem, tá bom? Se você gostou, já aproveita para se inscrever no canal E deixar o like no vídeo pra fortalecer E a gente se vê no próximo tutorial Valeu! E aí